O Gazeta Confere de hoje atende pessoas que querem saber sobre casos de Covid-19 em Turmalina. Muita gente enviou aqui pelo 3399669165 o nosso WhatsApp a pergunta é verdade que foram confirmadas cerca de 80 pessoas com coronavírus na cidade e na zona rural de Turmalina? O Gazeta Confere correu atrás e conferiu e infelizmente sim, olha o boletim epidemiológico aí. A Prefeitura de Turmalina através da Secretaria Municipal de Saúde e do Setor de Vigilância Epidemiológica informa que nas últimas semanas foram confirmados 78 casos de Covid-19. E mais uma vez alerta a população a seguir as medidas de prevenção e controle e ao apresentar sinais e sintomas da Covid-19 e o coronavírus devem procurar os serviços de saúde do município de Turmalina para realizar avaliação e exames. A Prefeitura de Turmalina através da Secretaria de Saúde e do Setor de Vigilância Epidemiológica informa ainda aqueles que estão com o esquema vacinal incompleto a procurar o seu posto de saúde para atualizar o cartão de vacina. Vacinas são seguras e salvam vidas. Vale ressaltar, gente, que a situação de Turmalina está tão preocupante que foram suspensas as visitas no Hospital São Vicente de Paulo e que infelizmente há casos confirmados de Covid-19 em praticamente todas as cidades da nossa região. Legenda Adriana Zanotto